Hoje nós viemos ao Cariri Garden Shopping visitar a loja Fato Amano. Essa loja que já é tendência aqui na região do Cariri. E eu convido vocês a conhecer com a gente grandes promoções e lançamento da nova coleção. Vem com a gente! Agora eu vou conversar com Jesus Holanda, ele que é gerente da loja Fato Amano aqui no Cariri Garden Shopping. E vai falar para a gente sobre essa grande promoção que está tendo na loja. Olá, boa noite Jesus! Boa noite, Isabel. Realmente para nós é uma felicidade muito grande. A Fato Amano chegou e conquistou o público masculino aqui do Cariri. Nós temos clientes de várias regiões aqui do Cariri. Nós temos o casual ao terno completo, eles passando o sapato tênis, temos bermudas, culetes, blazers. Então nós temos uma infinidade de produtos que deixam o homem mais elegante. Essa é a marca da Fato Amano. É proporcional ao homem que ele se sinta mais elegante com os produtos que nós temos aqui à sua disposição. E desse período agora até 4 de fevereiro, nós estamos com a promoção que começa de 20% até 65%. Eu vejo que vocês aqui na loja tem o look casual desde o short, né? Isso, short, cinto. Isso, exatamente. Nós temos short, nós temos cinto, nós temos bermudas, nós temos sapato tênis, nós temos sapato social, nós temos camisas polo, terno completo, certo? Aliás, nós estamos nos tornando conhecidos também pelo terno completo. Porque nós temos parceria com instituições como o AB, como servidores públicos, onde eles nos procuram muito o terno completo, certo? Mas nós temos também produtos para o uso casual. Desde a bermuda, como você falou, nós temos meias, cuecas, cinto. Então nós temos uma infinidade de produtos para o homem moderno. Eu vejo que o terno de vocês tem um diferencial, né? O acabamento, a costura, ele é um terno totalmente elegante, não é isso? Exatamente. É um terno diferenciado. Os nossos clientes, eles vêm, vêm também e fazem uma pesquisa e terminam voltando. Justamente pela qualidade do produto. Nós temos um terno totalmente diferenciado. Essa loja, muitos clientes dizem, olha, estava precisando de uma loja dessa no Cariri. Com certeza. E eu vejo que realmente os clientes do Cariri Garden Shopping visitam a loja, compram, porque já trouxe esse diferencial. Como você falou, além da qualidade do produto, vocês têm um excelente atendimento nisso. Correto. Nós temos profissionais. Nós escolhemos, até, para ter uma ideia, nós fizemos uma pesquisa em mais de 200 currículos. E separamos quatro que estão aqui. São pessoas já há muito tempo na área, no ramo da área masculina, certo? E sapatos. Então, nós estamos felizes com isso aí. E eu acho que a Pato Humano veio para ficar no Cariri. A Pato Humano hoje, a nossa loja, desponta como uma loja de mais vendas, de maior venda atualmente na região do Nordeste. Então, nós esperamos que ela continue assim. Logo, logo, essa proprietária, que chama-se Willa Holanda, estará abrindo uma filial em Fortaleza, possivelmente em um dos shoppings de lá, da capital, porque eu não posso dizer ainda qual é. Maravilha, então, só o sucesso. Então, convida quem está em casa a vir conhecer aqui a Pato Humano. Eu gostaria de convidar não só os senhores, mas as senhoras também, porque elas estão presentes. Elas poderão escolher e sentir a qualidade do nosso produto. E venham também todos aqueles que façam uma visita. Não precisa ver o objetivo e comprar, mas façam uma visita, conheçam o nosso produto, e aí vocês tomam uma decisão mais acertada, que é torná-lo mais elegante. Legenda Adriana Zanotto